Eu adoro pessoas cristalinas e eu estou diante de Cristal, que é cristalina. É um prazer estar aqui participando desse jogo. Cristal. Ai, sim, porque eu estou me lembrando. Sim, então, é um prazer muito grande estar aqui presente, dentro de uma pessoa que canta muito bem e que faz música brasileira legítima, verdadeira, no momento em que o Brasil perde totalmente suas referências. Eu não estou até bem, mas com a alma que não é a alma para ressofo. Rapaz, não precisa ser ridículo. Nós estamos ficando ridículos. Enquanto o Brasil está atravessando essa crise toda, entendeu? A gente, cada vez, em vez de gostar mais do Brasil como você gosta, começa a querer... Desgostar. A desgostar. Então, para mim, é um prazer, um italiano de cristal, uma pessoa cristalina, brasileira, competente e inteligente de gente firma. Então, calma. É isso aí que eu faço. É isso aí que eu saio. É isso aí que eu faço. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e Dejou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Azul era a bela e Dejou era a bela e Dejou era a bela e Dejou Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Azul era a bela e Dejou 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 era a bela e de um domingo azul Azul era a bela e Dejou 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 era a bela e de um domingo azul Outro 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 Mar e sol Gira, 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 g Mais só, 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 eu lembro da força do vida, da praia de boa viagem, A moça do meio da tarde do domingo azul, azul era a pele de ju, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, a tarde do domingo azul, a pele de ju. A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju, era a moça, mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu servia o meu primeiro, A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju, a pele de ju. A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju, a pele de ju. A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju, a pele de ju. A pele de ju. A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju, a pele de ju. A pele de ju, a pele de ju. A pele de ju. Vai, segura Vai, vamos no movimento Espera aí, vai, vai Lá vem cristal, vem chegando, vem chegando É tão bom, eu acho que os nomes da minha vida mais alegres foram fazendo esse filme lá, A Luneta do Tempo, aí pronto, com essas pessoas maravilhosas, só participou do meu filme Gente Fina, é ou não é? Não tinha um fila da puta ali, porra Vamos embora Ah, foi um negócio abançoado, vamos embora Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Zabubabumba esquisito, batendo dentro do peito Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito No coração dos aflitos, pipoca dentro do peito No coração dos aflitos, pipoca dentro do peito Coração, ovo, coração, ovo, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eu disse bobo, 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 e bola, bobo, bola, 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 bola de balão E a gente se ilude dizendo já não há mais coração E eu disse bobo, bobo, bobo e bola, 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 coração São João A gente se ilude dizendo que já não há mais coração É pedreza Eu disse de bobo Bola, balão, São João A gente se ilude dizendo que já não há mais coração A gente se ilude dizendo que já não há mais coração Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabumba, pumba, esquisito Batendo dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, bobo, coração, bola, coração, São João A gente se ilude dizendo que já não há mais coração Eu disse bobo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo que já não há mais coração A gente se ilude dizendo que já não há mais coração Eu disse bobo, bobo, bola, 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 coração, São João A gente se ilude dizendo que já não há mais coração E todo mundo, vamos agora, todo mundo, de repente, todo mundo batendo palma de mão A gente se ilude dizendo que já não há mais coração E vamos agora, todo mundo, de repente, todo mundo se oriente cantando esse refrão A gente se ilude dizendo que já não há mais coração Ah, é, 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 é mais coração, a gente se ilude dizendo já não há mais coração. O de lá, fica com a gogou, faz um maracatu. Ah, 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 ah Ah, ah, ah Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar, do meu que tal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o som guarando nossas roupas do varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar, do meu que tal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o som guarando nossas roupas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Todo mundo! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Adeus Cristal Adeus Natal Adeus Cristalina Adeus essa menina Obrigado, obrigado, obrigado! Depois de um momento glamour, um momento pinta, não? Parece mais comigo, não? E não sou um lugar Quero tomar banhinho, quero tomar banhinho Quero só um de respeito pro povo A Jussara e Gabó Potem-Gi, o meu gramoré Do lado que eu quero morar Sim, viver na base da fé Santa Catarina abençoa Banatiz e Santarim E a Itapetiga nos leva As fronteiras da nova Natal Não tape o sol com a peneira Maquiando o cartão postal Me olhe dentro do meu olho Me traga de igual pra igual De que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar E de que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou De que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar E de que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar E Pajussara e Gabó Potem-Gi, o meu gramoré Do lado que eu quero morar Sim, viver na base da fé Santa Catarina abençoa Banatiz e Santarim E a Itapetiga nos leva As fronteiras da nova Natal Não tape o sol com a peneira Maquiando o cartão postal Me olhe dentro do meu olho Me traga de igual pra igual De que lado mora o seu preconceito? Baixinha, Umbanda E de que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar E de que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar De que lado mora o seu preconceito Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar E de que lado mora o seu preconceito Atravessa a ponte que eu vou E de que lado mora o seu preconceito Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar E de que lado mora o seu preconceito Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar Salve, salve, Gramoré! Tem gente em Gramoré aqui que eu sei Solidade 2 e Pajussara e Santarém Solidade 1 e 2 Brasil Novo Galera do Subapo, da África Golandinho E de que lado mora O seu preconceito e solidão? E de que lado mora Na zona norte do seu coração? E de que lado mora O seu preconceito? E o que é que tem? O que é que tem no ser igual a você? No andar de bolsa chique De carro caro O que é que tem, pô? E de que lado mora O seu preconceito? E de que lado mora? E de que lado mora O seu preconceito? E de que lado mora? E de que lado mora O seu preconceito? Dá-lhe Solidade 2 Dá-lhe Gramoré Alô, alô, Gramorézinho E de que lado mora? De que lado mora? O seu preconceito? E de que lado mora? Do outro lado da ponte? De que lado mora? O seu preconceito? E de que lado mora? 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 O seu preconceito? E de que lado mora? E de que lado mora? E de que lado mora? Vamos fazer a última, tá na hora Muito obrigada, que privilégio Parabéns a Mauri Júnior Mauri! Parabéns, velho Putz Eu mereci um negócio desse, meu irmão Você canta pra tocar, velho? Putz Vamos agora descarregar essa galera Muito boa noite, muito obrigada pela presença Obrigado, 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 obrigado Já me falaram desse tal de erudito Mas meu negócio é a cultura popular É o reisado, é o pastor e o apoio da lembra Ou uma cachaça na feira do Ceará Eu zoando o nego e tocando bandeira É um protesto brasileiro cantado em todo lugar É a rameca no lugar do violino Me desculpe, seu menino Mas agora eu vou falar Antes de você sou pai e avó Sou canto do mangue, mas senhor Nosso Deus é o mesmo é o Deus do pão Nosso Deus é o mesmo é o Deus do pão Portiguar as guaranis A minha gente não precisa de esmola Herança dada por qualquer outra nação Se por preciso a gente puxa a peixeira É jararaca, é jesuíno, é lambião É o olhado, a boca bonita da beira O anjo da galheira Centrando em pleno sertão É o portão de mestre Antônio Francisco O destino grande e bonito Terra de sol e de mar Antes de você sou pai e avó Sou canto do mangue, mas senhor Nosso Deus é o mesmo é o Deus do pão Portiguar as guaranis O meu sangue é mel É mel de rapadura Minha pele é um jibão de couro E eu vou lhe mostrar Meu sangue é mel É mel de rapadura Minha pele é um jibão de couro E eu vou lhe mostrar Meu sangue é mel É mel de rapadura Minha pele é um jibão de couro E eu vou lhe mostrar Meu sangue é mel É mel de rapadura Minha pele é um jibão de couro E eu vou lhe mostrar Inesquecível, muito obrigada Boa noite, catedralos, lindos, gostosos, sarados, calorentos Obrigado, como é ponta em Natal Obrigado, meus amores Venham, venham todos Venham, venham, venham Abre meu Deus, ouve meu Deus Venham, 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 venham O povo pede, a gente toca. Se der tudo errado como cantora, eu vou pedir a 96 FM pra trabalhar lá. Sim, claro. Se não fosse esse povo me lembrar, a bicha passa direto, esquece do povo. Parabéns à Unimed pela iniciativa. Continuem ajudando esse projeto, continuem ajudando a Maurícia. Estão vendo aqui, o bagulho é pesado. Então, continuem apoiando, porque é muito importante pra gente. Todo mundo invocadão, toca um monte de coisa e não tem onde mostrar essas coisas. Esse palco é muito sagrado, esse som é muito profissional, essa casa é muito foda pra não ser ocupada por nós. A ideia de a Maurícia é genial, que isso se perpetue. E eu estou muito feliz de estar inaugurando esse negócio. Eu só acho que eu vou dar uma sorte ou não? Vamos lá, expulsadeira. Obrigada, potiguares amados. Amo vocês. Muito obrigada. E aí E aí E aí Quem sabe canta comigo? Coisa de preto é um passado de sua pensão, um futuro de esperança que deu o seu manheiro. Coisa de preto é um passado de cabeça. Coisa de preto todo mundo tem Nesse molejo do seu cheiro todo mundo tem Eu vou fazer uma embolada, o samba, o maracá, tudo bem Envenenado, vou pra mim e vou pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar o surubu Eu vou fazer uma embolada, o samba, o maracá, tudo bem Envenenado, vou pra mim e vou pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar o surubu Sangueiro e preto tem seu pai e sua mãe tem o bonito e o bacana tem o feiro e o fuleiro Coisa de preto é o passado de sofrência É o futuro de esperança que virou o samba herreiro Coisa de preto é o mundo inteiro O tempo todo do chameiro O pensamento e o tempero O cheiro lance no cabelo, o balanço, o canto triste Nos corões de ungват e grego Todo mundo tem, nesse molejo do seu cheiro todo mundo tem Coisa de preto todo mundo tem Nesse molejo do seu cheiro todo mundo tem Coisa de preto todo mundo tem Nesse molejo do seu cheiro todo mundo tem Coisa de preto todo mundo tem Nesse molejo do seu cheiro vem comigo Eu vou fazer uma embolada, o samba, o maracá, tudo bem Envenenado, pra gente sair da lama e enfrentar o surubu Eu vou fazer uma embalada, o samba, o maracadu, tudo bem envenenado Vou pra mim e vou pra tu, pra gente sair da lomba e enfrentar os urubus Eu vou fazer uma embalada, o samba, o maracadu, tudo bem envenenado Pra gente sair da lomba e enfrentar os urubus Eu vou fazer uma embalada, o samba, o maracadu, tudo bem envenenado Vou pra mim e vou pra tu, pra gente sair da lomba e enfrentar os urubus Obrigada, boa noite, tchau. Legenda por Sônia Ruberti